Em julho de 2016, através da lei 13.290, tornou-se obrigatório trafegar em rodovias com o farol baixo aceso, mesmo durante o dia, tendo em vista a diminuição de acidentes. Mais de dois anos depois, muitos motoristas de Lauro de Freitas têm dúvidas sobre a aplicação da lei no trecho da Estrada do Coco, que foi municipalizado, passando a se chamar Avenida Santos Dumont. Quem esclarece as dúvidas para a nossa equipe é o secretário da CETOP, Capitão Alinto. É obrigatório o uso de faróis acesos em todas as rodovias estaduais e municipais. A rodovia BA099 inicia-se no Marco Zero, que é no aeroporto, e atravessa o município de Lauro de Freitas até o quilômetro 7,5, que é o Rio Joanes. Então, é obrigatório o uso dos faróis acesos durante 24 horas por dia na Avenida Santos Dumont, BA099, independente de estar ou não conveniada com o município. Isso consta para qualquer lugar do país. O secretário explica ainda como a utilização do farol pode evitar acidentes. Não tem dúvida. Nós temos que utilizar os faróis acesos. E, para não ficar nenhuma dúvida, a utilização de faróis acesos não é uma mera exigência. É porque, realmente, com o farol aceso, tanto o pedestre quanto o automotorista têm a capacidade de mensurar a aproximação de um outro veículo com mais facilidade. Isso é provado tecnicamente. Você consegue perceber, inclusive, a própria velocidade que o veículo está desenvolvendo, se está com o farol aceso, você tem um foco visual maior. Então, você pode praticar tanto a indiferação defensiva, de uma forma mais perfeita, como você visualizar na condição de pedestre a aproximação, o distanciamento de um veículo de uma forma mais clara. Legenda Adriana Zanotto